Bom dia pessoal do YouTube, hoje eu vou mostrar para vocês o desenvolvimento das nossas abóboras olha aí que linda, abóbora aí cabecinha, certo? Vou mostrar um pouco das frutas para vocês mas em poucos dias ela já desenvolveu o tamanho da minha mão ali tem outra, está crescendo, ali dentro também tem mais uma tem várias outras espalhadas por aí aqui tem mais uma, essa aqui as abelhas estavam polemizando a flor dela ontem então com certeza ela vingou, certo pessoal? Encontrei uma outra aqui, bem grande já, tamanho da minha mão essa é o modelinho mais comprido, aquela outra é mais redondinha essa aqui é mais oval, mas olha, já estão bem desenvolvidos os milhos já estão no finalzinho, já andei comendo algumas espigas, doando para alguns vizinhos certo pessoal? olha os milhos, que lindo aqui encontrei mais duas abóboras, tem uma aqui, outra aqui, coloração diferente, bem bonita e estou andando aqui procurando mais bom pessoal, quando você planta abóbora ela lastra o chão esse corredor aqui, ela tomou de conta, vem até aqui, mas eu corto então ela serve para não nascer mato e produz bastante vale a pena você ter aí uns 4, 5 pezinhos de abóbora uns 50, 100 pezinhos de milho no seu quintal para consumo próprio rapidamente vou mostrar aqui olha o tamanho dessa espiga olha, meu palmo tem 22 centímetros ela passa dos 30 centímetros, que linda e tem várias outras que já está pronta vou deixar para o final de semana o dia está lindo, um sol maravilhoso então vou encerrar esse vídeo aqui até o próximo vídeo, se Deus quiser fiquem todos com Deus agora vou trabalhar a nossa manga exploração, está tudo abrindo certo? olha lá em cima, manga e espada abrindo a exploração agora as outras já até saiu, mas a espada é a última manga que produz certo? estamos aí na benção nossa jaquinha aí desenvolvendo fiquem todos com Deus e vamos lá alright